Lá Gisael, um abraço para você e a todos que acompanham o Na Hora D. Hoje vamos começar falando das renovações e das contratações que já foram realizadas pelo Sampaio. O Sampaio confirma que 14 atletas não ficarão no time que vai jogar a próxima temporada, daquele time que conseguiu acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Estão fora do elenco, a princípio, o lateral esquerdinha, destaque da equipe na atual temporada, o Meia e o Tinho também não renova, o mesmo acontece com o goleiro Alex Alves. Em contrapartida, pelo menos quatro jogadores estão confirmados na equipe tricolor. O goleiro Alex Pinto, que vem do interior do estado de São Paulo, o Andrei, que passou aqui pelo Volta Redonda e tem contrato até o final deste mês com o Botafogo, deve acertar com o Sampaio para a próxima temporada. O Meia Marlon, que confirmou a sua renovação por mais um ano na tarde de ontem, e o zagueiro Paulo Sérgio, que você já viu aqui no Na Hora D. Esses quatro estão entre os atletas que renovaram com a equipe tricolor para a próxima temporada. E ainda falando de futebol profissional, agora o destaque é para o Bacabal. O Bacabal vem a São Luís com a possibilidade de perder até por dois gols de diferença, que vai à decisão da Série B do Campeonato Maranhense. O jogo é domingo, às quatro da tarde, aqui em São Luís, no estádio municipal Niozinho Santos, contra o Expressinho. O outro confronto que define vaga na final será em Timon. O time da casa pode empatar com o PAC para alcançar a classificação. O Pinheiro sabe das dificuldades que terá jogando longe dos seus domínios. O primeiro jogo terminou empatado no estádio municipal Costa Rodrigues em 2x2. O time trabalhou forte, o técnico César Padre fez alguns trabalhos no sistema defensivo para fortalecer. O Pinheiro, de acordo com ele, tomou dois gols que não deveria ter levado, desatenção inclusive em cobranças de falta. O mesmo aconteceu no segundo gol, onde a defesa estava despreparada para um contra-ataque do Timon. E ele falou da dificuldade que terá pela frente com o Timon, o time que será o adversário do PAC, e claro, com as condições adversas do campo de jogo. O problema é a gente recuperar da viagem, mas a gente está tomando todo o cuidado. Chegando lá, a gente vai fazer um trabalho de reabilitação no estádio lá, até para fazer reconhecimento. Todo mundo disse que o estádio é horrível, muito ruim. Lá em Timon, a bola rola às 15h para as 4h da tarde. Vale vaga na decisão, acredito que para enfrentar o Bacabal. Em outra frente de trabalho está o Sampaio Correia Sub-20, que com a base do Sub-17 vai tentar a sorte na Copa do Nordeste. O Sampaio será um dos representantes do Maranhão na competição, que acontece em Sergipe e vai até o dia 2 de dezembro. Levar uma base forte para lá, um submite muito forte, e fazer uma grande competição. A base será formada por jogadores do time campeão maranhense Sub-17 no começo deste mês. Mas também terá jogadores com experiência no time profissional. É o caso do zagueiro Silas, de 19 anos, presente no time campeão maranhense e também no que garantiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Me receberam muito bem o grupo, já conheci alguns, porque eu jogava contra eles na base, entendeu? Me receberam super bem. Outra novidade será o atacante Breno, recém-chegado do rival motoclube. A gente vai passando o tempo, vai amadurecendo, não recebi tanta oportunidade lá. Vim para cá, espero receber mais oportunidades aqui. Um 2018 cheio de expectativas. A missão do comandante do Sub-20 é lapidar talentos que possam ajudar o time principal em uma temporada que promete. Espero que com essa Copa Nordeste pegue experiência e decorrer do ano que vem também pegue mais experiência para quem sabe, se possam estar formando dentro de um ano, dois anos, e metade do elenco da equipe principal seja formada da base. Destaques então de hoje aqui no Esporte Difusora. Na segunda-feira tem mais e claro, vamos fazer um balanço de como será essa rodada da Série B do Campeonato Maranhense. Grande abraço, Gizaia. Ótimo final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho